E o companheiro dele, a polícia, já identificou ele, o apelido dele, está no encalço também desse segundo suspeito de participar aí deste assalto que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Ali a gente tá vendo as imagens, né, que a mulher ainda tenta recuperar o celular, só que esse menor age com muita violência e consegue levar o aparelho dela. Ao meu lado está o aspirante aqui, o Rafael Baruti, que vai dar mais explicações pra gente sobre este caso. Bom dia, como é que vocês conseguiram chegar a ter esses suspeitos? Primeiramente, bom dia, bom dia a todos. O 41º Batalhão, segundo a diretriz do 2º CRPM, no que tange ao combate ao roubo de veículos e de contrapessoas, contra transeuntes, né, recebeu a informação de que teria acontecido um assalto, certo? Em que o agressor aí teria usado de extrema violência pra subtrair o bem da vítima, correto? Diante das informações, as equipes efetuaram diligências, né, obteram informações, né, sobre o veículo, né, as características do veículo e da placa do veículo. Após isso, efetuaram o patrulhamento e acabaram encontrando o carro estacionado em um bar, certo? E um dos suspeitos estava no local, correto? É, tratava-se de um adolescente, né, que efetou essa prática criminosa. A gente vê nas imagens que ele não usou nenhuma arma, né, foi na violência mesmo. Exatamente, ele não usou de arma, certo? Foi, usou de extrema violência, deu socos na vítima, né? E ela revidou, né, Douglas? Parece que eles lutaram ali um tempo, né? Exatamente. Eles entraram em confronto, né, agressão física, só que o adolescente, né, ele conseguiu usar muita violência e subtraiu o bem. Aspirante, a gente observa que o adolescente, ele desce do banco do carona, ou seja, uma outra pessoa estava junto com ele, quem dirigia o carro. A polícia já tem informações sobre esta outra pessoa envolvida também no crime? Positiva. A polícia conseguiu apreender o menor que subtraiu o bem, certo? E o comparsa dele, o coautor, que estava na direção do veículo, temos a identificação dele, porém ele ainda não foi apreendido. Esses dois suspeitos podem ter participado de outros crimes? Com certeza, com certeza. Inclusive eles, eles efetuaram essa prática criminosa aí, para, segundo o próprio relato aí do autor do fato, para pagar uma dívida, né, uma dívida aí de entorpecente. Agora, Marcelo, é bom a gente frisar que na semana passada nós trouxemos que no mesmo bairro, lá no Itapuã, um outro bandido também foi preso depois de assaltar ali mulheres que trabalhavam aí numa empresa de telefonia para roubar o celular. A polícia identificando esses suspeitos deve... Desculpa, as vítimas, pode ter mais vítimas identificando esse suspeito pela agressão, como ele agiu? Pode acionar a polícia? Com certeza. Outras vítimas aí que tenham passado por essa situação entram em contato com a polícia militar, com a polícia civil, que nós vamos entrar no encalço aí e recuperar o bem. Asperante, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E fica aí, né, Marcelo, a polícia trabalhando lá em Aparecida de Goiânia, fechando o cerco contra esses criminosos. Não é a primeira vez, como eu disse, na semana passada nós trouxemos um caso bem semelhante agora. E fica aquela questão, né, por que esse setor em específico, né? Porque vários bandidos estão sendo presos lá no Itapuã, agindo ali, roubando celulares de pessoas que transitam pelas ruas.